Sabe como adivinhei que os chamam de Doc? Sabe do que eu estou falando, não é? Às cinco horas da tarde vai parecer que nunca houve gente branca. Me lembro que quando era menino, minha avó e eu podíamos conversar durante horas e horas sem abrir a boca. Ela chamava de iluminação. Tem alguma coisa ruim aqui? Acho que muitas coisas aconteceram aqui mesmo, neste hotel em particular, através dos anos. E nem todas foram boas. E o quarto 237? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL